Estamos aqui agora fazendo o nosso trabalho da CANDIDA Estamos filmando tipo uns caras fazendo umas manobras aqui STYLE Eu não sei que as dúvidas estão falando Eu não sei o que é solo Solo é chão É chão Essa foi a nossa primeira parte do MAKING OF Temos o nosso atleta e o nosso santo É o seu mundo